O reencontro entre jovens de ontem, jovens de hoje e jovens de amanhã, juntos na viagem para o mundo juvenil. O reencontro entre jovens de amanhã, juntos na viagem para o mundo juvenil. Muito bem, grandes amigos, bem-vindo a mais uma edição do Mais Quente e Mais Fresco do Niassa. É o programa super jovem que está no ar, que entra em sua casa todos os domingos. Aliás, hoje é a primeira edição do mês de setembro, um mês muito especial, um mês muito nice, um mês clima com dezembro. Não é isso, Cíntia? É verdade, durante 55 minutos que estarão na especial companhia de Dalito Luiz, Cíntia Buana, coadjuvados pelos nossos colegas Belvia Eduardo, Eliseu Miguel e Albertina Tix. Sim, a Belvia Eduardo é a nova colega que fará parte do Mais Quente e Mais Fresco do Niassa dentro de algumas edições, como eu vinha dizendo. Mas, importa frisar que hoje teremos as rubricas Super Fofoca, onde o nosso colega Dalito Luiz irá trazer para nós informações badaladas sobre o mundo dos famosos e a rubrica Saúde Jovem, onde eu cá estarei presente para vos trazer um pouco mais daquilo que é a saúde juvenil e pública. Pois é, mas também além da rubrica Saúde Jovem, figura do dia, o nosso programa é composto por muita música boa. Para já vamos aí com a entrada musical, nós voltamos dentro de Bogostados. Fica deste lado, fica deste lado. 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 Fica deste lado, fica deste lado, fica deste lado. Fica deste lado, fica deste lado, fica deste lado. Fica deste lado, fica deste lado, fica deste lado. É o seu baguidor Dama como essa eu nunca vi Sabe cuidar tão velho em mim Achar relaxar Hoje é quem cuida o da casa E uma mansão Com a cor de rosa eu vou comprar Para ti Te levar ao jardim Fazer compras do meu sushi Eu não sou mora Não cria galera É tomar lá da cá Eu te dou um setambeta É tomar lá da cá Eu te dou um setambeta Vamos fazer um pacto Só não trata eu te trato Se lavas a panela eu lavo o prato É só o baguidor O baguidor O baguidor É só o baguidor 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 Lá se foi a música da preferência do nosso DJ da casa Espero que o amigo ouvinte desse lado de casa tenha gostado porque eu gostei imenso da música E tu Dalito? Gostei mas Cintia não contaste como é que foi seu final de semana? Como é que passaste este fim de semana fantástico? Conta aí É verdade, aconteceram muitas e muitas coisas Sem contar que na sexta-feira foi o dia do ID Afinal de contas eu estava de jejum Cintia não fica bem É verdade Não fica bem mentir Pode entrar na minha página do Facebook aí de confirmar que eu estou a falar a verdade Então deixa aqui eu parabenizar a comunidade musulmana Pela passagem do ID Al Mumbarque e Salveiros Esse ID Al Mumbarque Parabéns para toda a comunidade musulmana pela passagem destas festividades fantásticas Comeu-se muita carne Almoçará Pois muito bem Mas Cintia vamos agora seguir sequência para o espaço Frases do dia Pois muito bem Vamos a isso Frases do dia A frase para o dia de hoje é Quando o homem não se encontra a si mesmo não encontra nada Esta frase belíssima é de autoria de John Van Guet Nascido em Francorte na capital da Alemanha no dia 28 de agosto de 1749 John Van Guet John Van Guet foi um autor e estadista alemão que também fez excursões pelo campo da ciência natural Como escritor John Van Guet foi uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu nos finais do século 18 e inícios do século 19 Juntamente com Friedrich Schirles foi um dos líderes do movimento literário romântico alemão John Van Guet morreu no dia 22 de março de 1832 Provavelmente ele viveu 82 anos de vida Nesta tarde fantástica dominical pensamos o seguinte Quando um homem não se encontra a si mesmo não encontra nada Frases do dia 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 Hoje eu completo sete anos de casado e aproveito pra recortar A minha fofa tinha seu namorado E a relação não andava muito bem A minha fofa tinha seu namorado E a relação não andava muito bem Eu queria, queria prazer sem compromisso Quando eu me apaixonei E eu queria, queria prazer sem compromisso E até que hoje me casei Quando eu me apaixonei E até que hoje me casei Ela era muito fofa Todo homem queria Tinha beleza interior Tinha beleza exterior Ela era muito fofa Todo homem queria Tinha beleza interior Exterior A minha fofa tinha seu namorado E a relação não andava muito bem A minha fofa tinha seu namorado E a relação não andava muito bem Eu queria, queria prazer sem compromisso Quando eu me apaixonei E eu queria, queria prazer sem compromisso E até que hoje me casei Quando eu me apaixonei E até que hoje me casei Didier Diles é um artista moçambicano responsável na criação do estilo de música panza, panza que é o estilo que já identifica Moçambique, pois muito bem, já é denominado o país do panza, lá na lusofonia. Cíndia, importa apesar para ouvinte que acaba de nos sintomas, aqui também nós temos disponível uma página no nosso Facebook, se quer ter acesso é só entrar no seu campo de pesquisa e escrever o seguinte. Programa Super Jovem, deixar likes, comentários, críticas e sugestões que nós agradeceremos imenso. E não só agradecer a todos aqueles que têm compartilhado as suas fotos e imagens, publicações e comentários na nossa página do Facebook, afinal de contas é do nosso maior agrado saber que o caro ouvinte tem estado a acompanhar o programa Super Jovem na nossa página do Facebook. Mas também pode ligar-se a nós domingo, pós-domingo, pelas 13 horas às 14 horas. Atenção que dentro de poucos instantes estará disponível lá no nosso blogger, o nosso blogger Adilson Jambos já está aqui a legalizar tudo para dentro de instantes do programa Super Jovem, depois de terminar nesse caso. Estar disponível lá nas plataformas digitais, falo do nosso blog, blog da Rádio, www.blogspot.fotradioLixinga ou então no nosso YouTube, FotradioLixinga estará disponível mais quente e mais fresco do Niaça. Esta aqui é a primeira edição do mês de setembro. Atenção que sente esse mês muito especial. É verdade, é um mês muito, mas muito especial. Afinal de contas, o dia 23 de setembro festeja-se o dia da cidade de Lixinga. Mas também antes do dia 23 de setembro, temos o dia do combatente, que é o dia 7 de setembro. Temos o dia das Forças Armadas, que é o dia 25 de setembro. É o setembro, é um mês muito especial. É um mês que estará cheio de feriados para nós alunos que não gostamos de estudar e só sentar em casa. Olha, olha Cíntia, não fica bem. E por falar em estudar, Cíntia, como é que estás a passar o seu terceiro trimestre? O terceiro trimestre vai muito, mas muito bem. Ok, como é que entraste? Conta aí. Bom, entrei com algumas baixas, mas acredito que eu vou me recuperar. Fizemos um teste muito, mas muito crítico. Olha que este trimestre é aquele trimestre de decisão. Você, se não estudou no primeiro e no segundo, este trimestre, faça a questão de estudar. Estumado ouvinte, prepare bem a matéria. Não falte, muito menos gazetar. É super jovem você pode gazetar. Atenção que hoje é domingo, é um dia de preparar a matéria, lavar o uniforme, preparar bem os seus cadernos. Porque quanto mais preparamos o nosso caderno, nesse caso de sermos armados, amanhã vamos acordar, tomar banho, estamos a cargar nossa pasta e vamos para a escola. E não vamos voltar ao caminho. É mentira, delícia quando ia para a escola não tomava banho. Só está aqui a incentivar enquanto não fazia nada disso. Olha, se não há coisas que você não deu falar, é rádio. Muito bem, conversamos muito, Cíntia. Vamos aí com o intervalo musical ao som do nosso DJ. Um DJ que toca muito bem. Nós voltamos para anunciar a obrigação de jogo. Fica deste lado e não saia. A Jufre em tudo em peso. Fica deste lado e não saia. Fica deste lado e não saia. Fica deste lado e não saia. A dinâmica, o reto, o reto, o reto. A dinâmica, o reto, o reto. A dinâmica, 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 o reto. 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 O reto.